Matei 15! Eu matei 15! Calma aí, eu vou passar aí pra acolher vocês Tô indo em pé aqui Tô numa casa muito suspendida, porque essa casa vai... Meu Deus! Essa casa vai explodir Tô com medo Tô chegando aí, tô chegando aí pra acolher vocês Vem pro telhado da casinha, vem pro telhado da casinha Tô descendo Tô chegando, tô chegando, tô chegando Quer dizer, tô indo, né? Ah, tá aqui! Não, esquece, não vem não! 6-4 going down! 6-4 going down! 7-4 going down! 8-4 going down! 8-4 going down! 8-4 going down! 8-4 going down! Vamo pra B Mike, você tá aqui já? Tô, tô, tô Você tá do outro lado pra abaraçar? Cara, tá dando spot tudo Tem um tanque ali, mas eu acho que eu não dou muito dano nele Nossa, cara! Meu Deus! MEU DEUS! MEU DEUS! Estacionei! Meu Deus! Estacionei helicóptero! Vamos lá! O melhor pouso possível! Matei um ainda! Meu Deus! Que meu Deus! Tem um homem ali! Matei um homem! Cure! Aqui, ó! Cure! Nossa, o cara saiu... Saiu ajoelhado! Boa! Nossa! Meu jogo travou por um momento! Achei que ia dar creche! Meu Deus! Vai! 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 Afunda! Meu Deus! Foda! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá vindo um barco pra cima de vocês! Nossa! Tá atacando a bazuca! Eu vou tentar matar eles! Não! Ai, minhas costas! Pesco! Pesco! Morri! Nossa senhora! Esse little bird... Meu Deus! Nossa! Essa... Ó! Essa aqui é uma ótima ponte! Esse aqui é... Mike! Selbit! Venham ver o tamanho da engenharia! Meu Deus! Esse pede vai cair! Vem aqui! Mike! Vem cá! Selbit! Meu Deus! Esse pede vai cair! Não! Você me matou! Tô numa casa muito suspendida! Porque essa casa vai... Vai! Meu Deus! Essa casa vai explodir! Tô com medo! O que que aconteceu? O Mike me matou! Não! Não! Caiu um avião em cima da casa! 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 Eu não tô zoando! Eu só tirei uma vez! Eu vou salvar vocês! Deu C! Tô chegando aí! Meu Deus! Tá tremendo! Tô chegando aí! Vamo atacar! Vamo atacar! Vamo atacar! Vamo atacar! Mas Mike! Eu vou pegar o Mike primeiro! Eu vou descer! Vem Mike! Vem irmãos! Tô... Tô conseguindo! Vai 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 vai! Cadê o Celbit? O Celbit pulou já! Desce! 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 Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Já subiram! Nossa! Você é louco! Pula! Eu sou piloto! Caralho! Eu sou piloto! Pula! Vamo curar esse trem! Dá pra subir aqui? Dá! Já tá 100%! Não sei se querem ir! Sobe! Vai! Levanta a voa! Vambora! Ó o barco aqui! Atira no barcão! Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô tendo a visão dele! Quem que é o... Quem que é o... O Gunner desse? Eu tô tirando... 5, 6... Atira! Veículo desativado! Veículo desativado! Acabou a bala! Acabou a bala! Tá recarregando! O cara caiu na água! Boa! Matei! Matei! Eu não vou agora! Vai! Vá! Meu Deus! Tô perdendo o controle! Tô perdendo o controle! Peraí! Tô tirando a gente! Nossa! Pula! 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 Caraca! Que que aconteceu? Caraca! Eu perdi totalmente o controle! Você virou! O helicóptero de cabeça pra baixo! Perdi o controle! Vambora! Maratona! Maratona! Meu Deus do céu! Tá começando a chover! Tá começando a chover! Oh! É! Olha o velocity acontecendo! Pra ser? Tá chovendo vai pra ser! Tá chovendo vai pra ser! Por que? Porque lá não chove! Vamos lá! O barcão vai cair lá mais! O TTC entrou no pelotão! As nuvem do nada veio! Não tinha nuvem nenhuma! Nossa senhora! Chegou um monte de nuvem! Eu tô morrendo atropelado! Na água! A água tá me atropelando! Meu Deus! A água tá me atropelando! Não! Não! Seja HP! Seja HP! Seja HP! Quem é curandeiro? Conquista de controle! Meu Deus! Caraca! O raio caiu ali no que trem! Eu vi! Meu Deus! A água tá girando muito rápido! Meu Deus! Tô com medo das ondas! Vamos proteger esse local! Derruba! Derruba! Derruba o... Catavento! Atira no catavento! É! Atira no catavento! Bazuca! É! Não tem bazuca não! Só teu avião lá homem! Nossa! O bazuca tira 5! O barcão tá desolando! Explodiu! Explodiu! Ah não! Explodiu não! Caiu! 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 Caiu o trem! O barco tá vindo! Eu vou peitar esse barco! Eu morri! Tá vindo o barco! Não! Eu não posso morrer! Dá licença Mike! Dá licença Mike! Os caras estão evadindo aqui! Tá vindo! Olha o barco! Tá chegando atrás! Tá caindo meu FPS! Ah não! Abaixa! Abaixa! Mata! Filho da puta! Vai matar? Matou eles! Ai meu Deus! Tá tremendo tudo! Eu não tô acertando nada! Nossa! Não caiu! Não matou ele! Beck! Agora vem comigo! Tô chegando! Tem uns cara ali ó! Beck! Vem comigo! Aqui atrás de você! Nossa! Eu morri! Caraca! Tomei! É só ficar pulando! É só ficar pulando! Como assim? Meu Deus! Caraca! Eu sou morrer! Tomei! 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 Que a gente vai agora! Segura as pontas Mike! Segura as pontas! Porque tem uma luz voando ali! É um OVNI! É um OVNI! É um OVNI mesmo! Que a gente vai agora! A gente fica aqui protegendo essa região! Olha lá os cara no barco! Sobe no gancho! Sobe no gancho aqui ó! Na onde? Não dá! Caraca! Eu to subindo! Eu to subindo! Eu to subindo! Ai ai! Tira de zyper na minha testa! Nossa! Tem gente no barco! Dando volta atirando aqui! Ai! Não consigo! O zyper matou! Cidizou! Uma coisa... Você tá muito engraçada... Matei o cara do barco! Nunca, eu vou pegar esse cara Ele tem o cara na trincheira Ele me matou, ele me matou Matei o homem, matei o homem na faca Hum, tá sendo bom Meu Deus, tá, 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 nossa, tá caindo um helicóptero ali no chão Caraca, tá tipo, muito denso de olhar Vou, 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 vou dominar a B, vou dominar a C, quer dizer É aqui, a corredona Titanique, Titanique, vamos embora, quem vai fazer o Tiranique comigo? Eu, eu Vai vocês lá Cadê a coxinha helada? Você percebeu que o formato desse papel B de Battlefield? É? Não Nossa, viu que você pro momento pensa que era, uai Ganhamos Nossa, foi muito boa essa partida Nossa, foi boa Caramba